Seja cheio da paz de Deus, seja cheio do amor de Deus, nós te adoramos Senhor, obrigada Jesus, nós temos aliança com o Pai, amém? Temos aliança com o Senhor Jesus, quando cheguei aqui, que eu levantei a mão, eu senti meu braço um pouco mais leve, percebi que eu vim sem aliança Ah meu Deus, meu amor, eu vim sem aliança, mas eu sou convicta da aliança que eu tenho com Ele, da mesma forma que eu tenho convicção da aliança que eu tenho com Jesus É isso que nos motiva a ser diferentes, não importa se eu estou longe ou se eu estou perto, eu permaneço aliançada com Deus Ele está conosco em todo o tempo, Ele está com você, Ele olha você no mais profundo secreto Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe dos seus projetos O que Ele quer de mim e de você é fidelidade O que Ele quer de nós é honestidade, fidelidade E crer que Ele está no controle de todas as coisas, é descansar no Senhor, amém? Eu tenho um Deus, que não vai deixar essa luta me matar Eu tenho um Deus, que não vai deixar o desespero me tomar Por uma expressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos Mas eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar Por uma expressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos alma de suas mãos o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio o choro dura uma noite o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vida que o produto da oliveira me dá todavia me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Você pode celebrar Pega suas mãos E profetiza que o choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não há de abrigo na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia 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 me alegrarei 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não alojaste o nariz de que o produto da oliveira Minta, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Somente em si Todavia me alegrarei